Alô, meu Deus do céu Eu não esqueço essa mulher do nada Alô, não desliga por favor Tenho tanto pra falar Tenta me escutar, por favor Amor, já é alta madrugada Você deve estar deitada Mas tenta me escutar É que hoje eu bebi todas pra tentar te esquecer Mas o efeito foi contrário e eu liguei Pra te dizer que eu tô na boate chapado Sofrendo, morrendo de saudade Eu tô, cada gole que eu bebo só me faz lembrar do nosso amor Que eu tô na boate chapado Sofrendo, morrendo de saudade Eu tô, e o cantor puxou aquela que me faz lembrar do nosso amor Aô, sofrência Ai, é amor O cantor puxou aquela que me faz lembrar do nosso amor Ai, é amor É que hoje eu bebi todas pra tentar te esquecer Mas o efeito foi contrário e eu liguei Pra te dizer que eu tô na boate chapado Sofrendo, morrendo de saudade Eu tô, cada gole que eu bebo só me faz lembrar do nosso amor E eu tô, cada gole que eu bebo só me faz lembrar do nosso amor Aô, sofrência Ai, é amor O cantor puxou aquela que me faz lembrar do nosso amor Ai, é, é amor Ai, é, é amor